Você confiaria sua vida a um médico que não sabe nem medir sua pressão arterial? E se ele não soubesse identificar os sintomas de um infarto? Este é a visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O crescente número de mortes atribuídas à pressão alta entre os brasileiros nos últimos anos suscita uma série de preocupações em relação à eficácia do sistema de saúde sob controle estatal. A hipertensão arterial, frequentemente referida como pressão alta, é uma condição que tem sido associada ao número significativo de óbitos. Numa progressão constante, sem melhoras, afetando uma parcela substancial da população brasileira, o número de mortes aumentou 72% em 10 anos. Diante desse cenário surge a necessidade premente de examinar não apenas as possíveis causas por trás desse aumento, mas também o impacto das políticas regulatórias estatais sobre saúde pública. A medicina é um dos destaques entre os debates modernos, não apenas devido aos avanços científicos, mas também por seu papel social e ético. O debate em torno do livre mercado na área da saúde tem levantado questões éticas e práticas, especialmente quando alguns críticos defendem salários mais altos para médicos, enquanto rejeitam a busca pelo livre mercado, e isso sugere uma contradição. O Conselho Regional de Medicina, ao condenar o livre mercado na medicina, levanta dúvidas sobre o verdadeiro propósito da prática médica, servir aos interesses da saúde ou aos interesses pessoais, como se a saúde não pudesse ser um mercado benéfico. Para avançar na discussão sobre saúde, é crucial definir o conceito de saúde. Segundo a OMS, saúde é, abre aspas, Um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças, fecha aspas. No entanto, essa definição levanta questões sobre sua aplicabilidade prática na medicina. O bem-estar se manifesta quando uma doença interfere na vida humana, porém nem sempre é claro como cada indivíduo é afetado. No sistema de saúde, como o SUS, a abordagem da pressão alta é padronizada, priorizando a eficiência em detrimento da individualidade dos pacientes. Isso se reflete em casos como o tratamento do colesterol alto e da obesidade, em que as visitas ao SUS são frequentemente a última opção, focando em procedimentos padronizados e diagnósticos eficientes, em vez de promover mudanças no estilo de vida dos pacientes. O mercado desempenha um papel crucial na oferta de serviços de saúde, mas até que ponto a saúde é distinguida do mercado? A saúde é um direito fundamental ou um bem que pode ser adquirido? O socialismo dirá que é um direito fundamental, defendendo a propriedade coletiva dos meios de produção e a oferta universal de serviços de saúde pelo Estado. No entanto, as falhas do socialismo em fornecer cuidados de saúde adequados são evidentes em muitos países que o adotaram. Mais que isso, ao não permitir a criação de um mercado que desempenha esse setor, não interferem em outros direitos? Não é inibir a liberdade? E se eu quiser um consultório mais adequado e que eu me sinta mais seguro? A questão da capacitação dos profissionais de saúde também é crucial. O estudo realizado pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo revelou que 7 em cada 10 médicos não possuem conhecimento adequado para ferir a pressão arterial de um paciente ou identificar sintomas de um infarto. Isso levanta evidências preocupantes sobre a qualidade do ensino médico no Brasil e a capacidade dos profissionais de saúde de lidar com situações críticas de saúde. A falta de conhecimento entre os médicos pode comprometer seriamente a qualidade do atendimento prestado aos pacientes e aumentar o risco de danos à saúde. Novamente, considerarmos que o mercado deixou de agir nesse papel e isso não interfere em outros direitos? Um livre mercado levaria à concorrência entre médicos e consultórios, aumentando a qualidade do mercado muito mais fácil e funcional. O cenário de saúde pública cai por terra outra vez, quando é exigido maior formação dos futuros médicos, que recebam uma formação abrangente e sólida, e esquecendo dos valores já gastos com a saúde pública. A conscientização sobre a importância da saúde e do bem-estar se torna hipocrisia, tentando camuflar o problema e incentivando hábitos de vida saudáveis e a busca por cuidados preventivos. Ou seja, no fim, além da doença, te jogam remorso pela falta dos seus cuidados. Não que deva haver descuido com a sua saúde, seu corpo é sua propriedade e deve mantê-la. O problema é que o tiraram de você com cobrança de impostos e no fim só lembrar que precisa comer mais picanha ao invés de besteiras. Ou não seria melhor a retenção do que é seu para minimamente conseguir se tratar e se prevenir de pioras? Ou até se curar, por que não? Você escolheria um médico que tenha um histórico maior de resultados positivos. O SUS permite isso. Ao inibir sua escolha de tratamento, a autoridade fica clara. Um exemplo conhecido é o infeliz caso do bebê Charlie Gard, que sofria de uma doença rara e grave. Apesar de seus pais terem conseguido arrecadar fundos suficientes para buscar tratamento nos Estados Unidos, o sistema de saúde britânico, gerenciado pelo governo, recusou-se a permitir que a criança fosse tratada no exterior. O tribunal britânico, apoiado pelo National Health Service, NHS, determinou que Charlie deveria ter seus aparelhos desligados e ser deixado para morrer, negando aos pais o direito de buscar tratamento privado para o filho. Falamos sobre esse caso em detalhes no vídeo Justiça britânica condena bebê à morte contra a vontade dos pais. O link está na descrição. Esse caso exemplifica como a medicina estatal pode colocar o interesse do Estado acima do bem-estar do paciente. Os serviços médicos estatais enfrentam custos elevados. A decisão judicial é a final. E isso significa que o tratamento é negado e o paciente é deixado à própria sorte, enfrentando a possibilidade de morte. Enquanto pessoas mais ricas têm a opção de buscar tratamentos no exterior, cerca de 800 mil vão para os Estados Unidos e outras 600 mil para Singapura a cada ano em busca de cuidados médicos excelentes, que não estão disponíveis em seus próprios países. No entanto, a família do pequeno Charlie não conseguiu reunir os 1,2 milhão de libras necessários para o tratamento. Por isso, a saúde não pode ser um direito fundamental. É um direito que interviria noutros. Ao renunciar ao seu direito para um direito que o Estado diz fornecer, ele poderá tomar outros direitos, como o da vida. O socialismo diz oferecer uma alternativa ao livre mercado, defendendo a propriedade coletiva dos meios de produção e a oferta universal de serviços de saúde pelo Estado. Um lindo discurso parece lindo no papel, como um diploma na parede. A falta de conhecimento entre os médicos pode comprometer seriamente a qualidade do atendimento prestado aos pacientes e aumentar o risco de danos à saúde. Infelizmente, isso é algo que temos visto com frequência nos últimos anos. Com o aumento dos cursos de medicina pelo país, o número de médicos formados no Brasil cresce a cada ano. Mas o problema em si não é a quantidade, e sim a qualidade. Muitos desses novos cursos foram abertos em universidades particulares sem atender a critérios importantes para a formação de um médico, como hospital ou escola. Para piorar, regras recentes do MEC impuseram a inclusão de mais disciplinas sobre o SUS na formação, o que muda o foco da educação médica no país. A regulação do MEC afalha e leva a mais problemas do que melhorias. Esse cenário está favorecendo apenas faculdades particulares que visam lucrar com a alta demanda pelo curso de medicina. É importante deixar claro aqui que ter muitas faculdades de medicina não é um problema, mas sim a qualidade duvidosa de muitos desses cursos e a existência de um sistema perverso como o SUS, que atrairá exatamente os piores médicos formados nesse meio. Isso é algo que já está acontecendo, e é por isso que muitos médicos alardeiam por aí que a medicina está saturada e que em breve veremos médicos trabalhando na Uber. Mas sobre a questão da qualidade, qual é o cenário atual exato? O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo divulgou os resultados da avaliação dos médicos recém-formados, revelando que cerca de 40% deles não alcançaram a nota mínima no exame, repetindo o padrão do ano anterior. Dos 3.174 participantes em 2018, 38,2% não atingiram a pontuação necessária. Entre os aspectos avaliados, 86% dos médicos cometeram erros na abordagem a vítimas de acidentes de trânsito, enquanto 66% não demonstraram conhecimento adequado sobre as diretrizes para medir a pressão arterial. Além disso, 68% falharam na identificação da conduta correta a ser adotada em casos de infarto. Um gravíssimo sinal revelado que 7 em cada 10 médicos não possuem conhecimento adequado para ferir a pressão arterial de um paciente ou identificar sintomas de um infarto. Diante disso, é crucial repensar o sistema estatal de saúde, permitindo que os futuros médicos estejam verdadeiramente preparados para fornecer cuidados de qualidade. Afinal, a vida e o bem-estar dos pacientes dependem de profissionais capacitados e competentes. Sob essa ótica, somente um livre mercado de saúde pode fornecer isso para a população, já que com a concorrência e o sistema livre de preços, os profissionais ruins perderão espaço no mercado. É importante lembrar que as regulações atuais também impedem a livre concorrência e um sistema de preços. Como saúde é tratada como um direito, muitas coisas são proibidas, dentre elas fazer propagandas com preços de consultas e procedimentos. Sabe a dificuldade que se tem para achar uma clínica com preços mais baixos? Pois é, agradeça ao Estado por isso. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Logo, todos pagam e quase ninguém recebe. No contexto atual, com o SUS, é provável que muitos dos médicos mal formados irão parar no sistema público, deixando a população ainda mais à mercê de uma saúde ineficiente. A lição que fica é, defenda uma saúde livre para todos, não defenda o SUS. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi escrito por Machado, revisado por JJ Liber e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho